Oi gente, tudo bem? Bom, hoje estou aqui no Maracanã, a volta do Maracanã Porque o Maracanã estava tendo a mudança de campo, mudança de gramado E agora nós voltamos aqui pro Maracanã E hoje é Flamengo e Bangu, né? Mais um jogo aí pra nós Um Maracanã lotado Esgotou os ingressos Meu irmão até veio aqui comigo E é isso gente, então vamos pra cima deles Vamos ganhar hoje, se Deus quiser, de goleada E é isso, boa sorte pra nós Não se esqueça de se inscrever aí no canal, deixar o like Ativar o sininho pra não perder nenhum vídeo E vamos lá Ah gente, pra quem nunca veio aqui pro Maracanã Eu queria mostrar uma coisa pra vocês Aqui tem a rampa da UERJ Que tá sempre aqui lotada, cheia de rubro-negros Dá caminho para o setor oeste Então é isso Que era a rampa que eu tava descendo pra poder gravar pra vocês Então é isso Aí agora tem teu live aqui no Pazueiro Aqui também, ó, tem teu live aqui no Pazueiro Bom, agora A caminho Do setor norte Virei aqui a câmera porque olha que saudade de ver isso Cheio de rubro-negros Aqui assim no estádio Que a gente não tava podendo ver isso no Maracanã, né Porque nos últimos jogos não foi no Maracanã Porque o Maracanã, como eu disse, tava no Dança de Gramado, etc Então a gente tava indo no Engenhão Mas é um clima totalmente diferente, né Porque, né, gente, é o Maracanã, né E como a gente também, hoje a gente tá vindo pro Engenhão e tal É diferente, é outro patamar É, aproveitando aqui, gente Hoje o jogo que é voto de rubro-negros é o Maracanãã E o meu irmão também veio junto aqui, ó É isso Vamos lá Vamos ser Flamengo, né, Pipe? Vamos ser Flamengo, Felipe? Meu placar é 4x0 4x0? Vai ser 4x0, então Ah, gente, antes que alguém pergunte isso que tem no olho do Felipe É porque meu irmão, ele tá com terzol Por isso que ele tá com esse negócio no olho Mas tá tudo bem, gente Tá tudo bem Relaxa, hein Tá acompanhando na Flazuleiro TV imagens da chegada dos ônibus aqui no Maracanãã Obrigada, fala Nada Nesse momento Valeu, obrigado Nada Fih, fala porque você tá animado, tá ansioso, por quê? Fala Por causa do ônibus do Flamengo Quer ver o ônibus do Flamengo? Tá ansioso? Acabou que tá chegando, vamos ver Peraí, galera, olha o que eu vi Olha isso Opa, peraí Caminho de estação de metrô, cara Olha isso Só vem O Brunigo Só o torcedor do Flamengo Olha isso Loucura, loucura Hoje a Maraca vai lutar, vai lutar Olha o helicóptero, helicóptero, helicóptero Melvô, 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 melvô. Meu gol, meu gol. Olha o bicho Flamengo, galera! Chegando aqui no Maracanã. Meu gol, meu gol, meu gol, meu gol. Meu gol, meu gol, vamos ganhar meu gol, vamos ganhar meu gol, vamos ganhar meu gol. Finalmente, o sonho é isso, cara. Olha pra cá, olha pra cá. Olha pra cá, então. Oi, obrigada. Obrigada. Valeu, obrigada. Pronto, obrigada. De nada. Gente, estou aqui no Maracanã, quem encontrei? Princesa, um beijo, sou teu fã. E aí, qual é o seu apete de hoje? Olha, 3x0 o Megão na estreia do Paulo Souza no Maraca e vamos com tudo. Vamos com tudo, se Deus quiser. Estou animado. Valeu, beijo, princesa. Beijo. Já siga aí e se inscreve no canal do Rafa Melo, né, gente? Valeu. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vai pra cima deles, meu amor! 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 Favela, 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 festa na favela! Tchau, gente! Tchau, gente!